As opiniões dividem-se sobre o tipo de combustível a escolher e se há quem garanta que os que têm aditivos têm mais qualidade e por isso vale a pena pagar mais, também há quem afirme o contrário e ainda quem opte pelos que são mais baratos. A Lusa foi esta sexta-feira saber a opinião de mecânicos, taxistas e consumidores no dia em que todos os postos de abastecimento do território continental são obrigados a vender combustíveis simples, ou seja, gás óleo e gasolina sem aditivos, cumprindo a lei aprovada por unanimidade no Parlamento, mas contestada pelas petrolíferas. Eu pessoalmente acho que há muita diferença, principalmente nos carros mais antigos, que a gente nota muita diferença no andamento, até no próprio consumo. Em termos de desgaste de injetores e tudo mais, nota-se que há muito mais desgaste no material de quando existe realmente o combustível que não é de qualidade. O facto de ser mais caro acaba por ficar mais barato ou porque o consumo reduz bastante. O aditivo é o melhor, porque sem aditivo não vem o gás óleo sem tratamento, ou a gás óleo sem tratamento. E nota-se a diferença do trabalhar do carro mais suave e consumir menos. Eu normalmente me ponho sempre com aditivos, nunca pus nos sem aditivos. Em termos de saúde para o carro, acho que é melhor. Em dois ou três carros que tenho, só meto BP, com aditivo, mas nada. Neste momento o gás óleo e borato a mim não me diz nada. Eu utilizo tanto um como outros. Dizem que os que têm aditivos são melhores para os motores, mas o que importa neste momento é o preço, porque os combustíveis têm sempre valores muito elevados. Parece mesmo muito bem, portanto é oportunidade para todos, mesmo para os postos realmente das marcas conceituadas. Eu costumo utilizar sempre o mais barato, ou seja, sem aditivos. Como dizem que não há problema para o carro, não há nenhum problema por isso. Vou mais pelo preço do que propriamente se tem aditivos, se não tem. Eu acho bem, acho que já devia ter sido há mais tempo, se bem que acho que não é por aí que vai resolver o problema. Acho que isto passa mais por, tem que ser o governo, tomar medidas para que os preços sejam mais uniformes, porque não se percebe como é que num sítio é mais 12 cêntimos do que nos outros sítios e acho que não é pelos aditivos ou sem aditivos que faz com que haja esse preço. Já hoje o Ministro da Energia afirmou que os primeiros dados sobre a venda de combustíveis simples permitiram uma poupança de 3 cêntimos. Hoje passamos a ter em todo o país, para todos os consumidores, a oferta de combustíveis simples, quando até ontem tínhamos apenas em 30% dos consumidores. Até o momento, as informações que me chegam por parte da Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis e são, insisto, avaliações ainda muito preliminares. Estamos a falar de descidas em média de 3 cêntimos por litro. Jorge Moreira da Silva criticou aqueles que fazem uma distinção de qualidade entre os combustíveis e garante que os combustíveis simples respeitam normas exigentes e são combustíveis com qualidade. Para o Ministro, o importante é tirar partido da concorrência e da liberdade de escolha.